Bom, meu nome é Thiago Veloso, nesse projeto eu exerci a função de direção de fotografia e foi o primeiro que trabalhar na equipe que o Daniel montou, foi muito bom, uma equipe que é fluida, que se entende e que permitiu, eu junto com o Daniel pudemos criar, pude criar imagens, enquadramentos que eu acredito que vão contribuir com a mensagem, com a narrativa que a gente tem para oferecer com esse documentário. A mensagem que a gente ouviu de grandes pensadores do assunto e de grandes executores de ações em favor do meio ambiente também. Fiquei muito feliz de ser convidado e de poder participar. Eu saio enriquecido, eu me sinto assim, de informações para tomar decisões. A gente ouviu muita gente que está no cotidiano do pensamento científico, da atividade ambientalista e me edificou muito. E esse tipo de edificação do conhecimento, eu espero que as pessoas possam obter também assistindo o resultado final. O que é esse tipo de edificação?